Boa noite, amigos e amigas. Estamos mais nesse domingo na TV Protógenes, aqui para um diálogo franco e aberto com vocês, internautas, aqueles que acompanham o nosso mandato e com temas muito importantes que aconteceram durante essa semana. Eu acredito que o ponto alto de tema na semana foi o conflito Israel e Palestina, que cada vez mais se agrava a esse conflito e para surpresa do mundo inteiro, porque não pensava que esse conflito ia tomar as proporções que tomou e que não haveria uma grande multidão contrário a esse conflito, contrário a esta guerra. No mundo inteiro, Paris, a França, nos Estados Unidos, Itália, a Europa inteira se manifestou, Inglaterra, aqui em no estado de São Paulo, tivemos também uma caminhada pela paz, em solidariedade ao povo palestino e às vítimas do conflito. Aquilo que eu me posicionei desde o início, que eu propugno uma cultura de paz, em especial no Oriente Médio, porque ali tem muitos interesses e há uma população que historicamente são sempre ameaçadas por conflito, ou seja, étnico, religioso, ou seja, até conflitos de origem econômica e de poder. Hoje, os conflitos, na minha avaliação, nós tivemos aqui no nosso programa da TV Protógenes com uma mesa de debate no diálogo interreligioso, logo que surgiu o conflito envolvendo que foram vitimados os três jovens judeus, brutalmente assassinados, e logo a seguir uma série de manifestações a favor, em solidariedade ao povo judeu e às famílias. Eu me posicionei e isso poderia dar início a um conflito que poderia ter um prejuízo muito grande para as famílias de ambos os lados, ou seja, famílias judaicas ou famílias palestinas, que iriam ser vitimados jovens palestinos e jovens judeus. É o que está acontecendo, é o que estamos assistindo. E que ação agressiva de Israel, desproporcional ao conflito gerado, isso tem nos causado uma perplexidade muito grande, isso tem nos causado uma indignação, porque é um massacre de mais de 350 jovens palestinos, e também assassinatos de jovens judeus, que no meio desse conflito são as grandes vítimas, porque esse conflito é gerado por interesse econômico, por interesse de poder, por interesse até mesmo de questão territorial, que é uma forma secundária, e por interesses até religiosos também. Há uma disputa, mas essa disputa da fé fica muito no plano até secundário de todo esse conflito. A espinha dorsal do conflito é centralizada na estrutura de poder e econômica. Então é muito triste nós, neste século XXI, presenciarmos ações como esta, de forma violenta, de forma criminosa, contra o povo palestino. Isso é inadmissível. Nós nos permitimos ficarmos indiferentes a esta ação que eu classifico injusta por parte desse conflito, por parte de Israel. Eu acho que nós não podemos nunca ficar solidários a qualquer tipo de ação violenta ou qualquer tipo de ação que não seja uma ação de cultura de paz, que não seja o diálogo. E, por outro lado, isso é tão factível que nesta semana mesmo teve um cessar-fogo, a pedido até da ONU e até pelas próprias manifestações internacionais que tivemos, parece que ambos os lados se propuseram a fazer um diálogo em favor da paz e parar com as vítimas de ambos os lados. A nossa solidariedade ao povo palestino, às famílias que perderam seus filhos durante esse conflito, de uma forma injusta, de uma forma bárbara e de uma forma criminosa. E isso mereceria até uma apuração no Tribunal Penal Internacional. Além disso, nós, essa semana, tivemos também uma triste notícia, que aí eu abro para vocês para o debate, é a questão envolvendo os jovens que são manifestantes aqui no Brasil, principalmente um grupo de jovens que foram presos no estado do Rio de Janeiro. Esses jovens, 100% desses jovens são jovens estudantes e que nos preocupa a forma como estão sendo tratados. É uma formação de quadrilha destinada a praticar atos violentos, a depredações, sem que houvesse esse tipo de ação concreta que antecederia a essa decretação dessa prisão pela justiça carioca. Nós não somos a favor de qualquer ato de violência, nós não somos a favor de depredações, nós não somos a favor de que se venha a depredar, dilapidar o patrimônio público com qualquer ato de vandalismo. Mas nós respeitamos a indignação das pessoas, as manifestações pacíficas, e eu apoio todas essas manifestações que ocorreram e que venham a ocorrer. Eu acho que é uma forma do povo mostrar a sua indignação quanto a esse estado de corrupção que existe no Brasil. Então, foram presos vários estudantes, inclusive a estudante Sininho, que a vida dela é Sininho. Então, isso nos tem preocupado muito. Inclusive, até essa prisão preventiva, ela já tem praticamente uma condenação prévia. Uma condenação prévia. Então, isso nos deixa muito indignados. Está aqui as duas... E... ... ... A Sininho, ela foi presa na casa do seu namorado, ou seja, os cinco eram os últimos dos dezenove, quer dizer, foram presos dezenove jovens estudantes presos na véspera da Copa do Mundo. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu na sexta-feira um habeas corpus, praticamente libertando esses jovens, que a Sininho é uma estudante, que é a Elisa Padras Pinto Sance, o Tiago Teixeira Neves, a Eduarda Oliveira Castro de Souza, Camila Aparecida Rodrigues, o Jordan, o Igor Pereira, que foram libertados. Engraçado que, se vocês notarem, a maioria são meninas, são mulheres. Então, isso me surpreende muito, esse tipo de ação, principalmente contra essas jovens estudantes, dizer que elas são vinculadas a grupos anarquistas, a grupos que pretendem indiciar. Inclusive, a própria polícia do Rio de Janeiro vai pedir a prisão preventiva de 26 jovens ativistas. Então, isso acaba em uma reflexão. Esses ativistas são jovens de classe média, praticamente quase 100% deles são estudantes, que estão insatisfeitos com a política conduzida no país. Ou seja, principalmente na questão da corrupção, que ninguém aguenta mais esse ambiente corrupto que tomou conta do Brasil. Ou seja, a corrupção se verticalizou. Essas ações que nós temos visto, desses jovens do povo brasileiro indo às ruas, realmente é um sinônimo de que nós não compactuamos, nós não estamos satisfeitos com a impunidade desses corruptos, dilapidadores do dinheiro público, ou seja, que desviam o dinheiro público, de estarem soltos ainda sob o manto da proteção da justiça. Enquanto aqueles que protestam estão sob o manto da égide da justiça. Ou seja, não se pode mais protestar na rua de qualquer cidade. Hoje, os protestos são uma forma de reprimir os protestos que ocorreram no país, de forma seletiva, pegando situações pontuais de alguns jovens que depredaram, de querer classificar a maioria dos ativistas como pessoas violentas ou que venham a causar qualquer tipo de depredação. Então, isso nós estamos atentos. Outra questão muito interessante e reputo muito importante é que na quarta-feira, no aeroporto de Congonhas, eu encontrei o nosso ex-capitão da seleção brasileira, o Dunga, que foi também treinador da seleção, e falávamos a respeito da seleção brasileira, do que ocorreu, desse desastre que houve na seleção brasileira. Ou seja, um resultado de 7 a 1 para a Alemanha, de forma inexplicável. E aí falávamos que era interessante a colaboração dele, eu mesmo, nós nos encontramos no aeroporto porque temos assim uma amizade, ou seja, um reconhecimento do trabalho dele como atleta da seleção, um dos melhores atletas que a seleção brasileira teve em termos de disciplina, de compromisso, em termos de até mesmo de profissionalismo, no futebol brasileiro, o Dunga é essa figura exemplar. E eu falava isso, falava, Dunga, seria importante você voltar para a seleção brasileira se está fazendo falta. E, para a nossa felicidade, o Dunga está de volta à seleção brasileira e vai se apresentar, eu creio que já, na terça-feira, para iniciar o trabalho que nós brasileiros tanto esperamos. então, o Dunga que praticamente comandou a seleção brasileira na África do Sul em 2010 e vai se apresentar na próxima terça-feira. Eu quero saber o que vocês acham disso. Será que o Dunga vai realmente impor um novo ritmo na seleção brasileira? ou será que a seleção brasileira vai ficar a mesma coisa? Enfim, mas o Dunga tem aí uma experiência muito importante e chega até para dar uma tranquilidade maior ao elenco. Não significa que o Filipão tenha sido um péssimo técnico, um mau técnico. Não, muito ao contrário. Fomos campeões da Copa das Confederações, fizemos uma excelente temporada no período que foi nos permitido até nós trombarmos com a Alemanha e também de suportar essa questão de venda de ingresso paralelo que afetou um pouco essa questão da própria seleção. Não sei se vocês se recordam, mas houve uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro chamada Júlia Zime que fez essa operação na véspera do jogo da seleção brasileira e que suspenderam todas as entregas de ingressos para os atletas, para os jogadores de futebol. Até falaram aí de alguns jogadores que estariam recebendo ingresso e tal como foi o próprio Carlos Alberto Parreiro o próprio Dunga ele até me comentou isso foi uma injustiça de que saiu meu nome vinculado a essa questão. Não, realmente eu recebi convite eu recebi os ingressos da própria organização do evento porque eu sou um atleta então isso aí é normal. Então não é que dizer que estariam esses ex-atletas estariam negociando ingressos isso é ledo engano gente isso é o maior sensacionalismo em cima de quem já fez muito pelo futebol brasileiro que é o Carlos Alberto Parreira e também que é o Carlos Alberto aliás e também o próprio Dunga e mais essa é uma questão que está sendo já investigada pela polícia eu acho que eu pela Câmara dos Deputados eu fui designado designado oficialmente a acompanhar essa investigação já vim acompanhando levantando dados a respeito dessa investigação mas nós vamos chegar a um denominador comum mas eu fui eu fui praticamente oficiado logo no dia no dia 7 entre o dia 7 e o dia 8 e esse seguiu um ofício para mim um ofício também para o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado o deputado Paulo Dernê Avelino que no dia 16 de julho ele me oficiou me designando para acompanhar essa investigação na cidade do Rio de Janeiro esse ofício está aqui um ofício que todos vocês podem tomar conhecimento para que eu acompanhe as investigações e veja os possíveis os possíveis mal entendidos ou equívocos ou até mesmo excesso conduzido na investigação eu acredito que não sei se houve excesso da polícia uma coisa só que causou uma certa uma certa estranheza é a data da execução desta operação ou seja na véspera do jogo do Brasil é isso não sei para alguns pode ser importante a data para outros pode ter causado prejuízo para outros porque não esperar depois do jogo do Brasil qual o prejuízo que ia ter essa operação se fosse prender o diretor lá da empresa que é responsável pela distribuidora de ingressos a busca e apreensão que efeito teria isso depois do jogo né acho que antes do jogo teria um efeito um efeito de mídia maior teve um efeito muito maior mas enfim enfim mas parou aqui não caiu mais voltou agora não parou aonde não só caiu um instante não mas as aqui você parou não não eu vi ah tá então eu vou mostrar para vocês aqui de novo o ofício né porque a nossa rede caiu um pouco né mas eu vou mostrar aqui o ofício do presidente da comissão de segurança pública me designando né nesse ofício diz aqui é ofício 67 de 2014 16 de julho a sua excelência o senhor deputado delegado protógeno de câmaras dos deputados indicação para acompanhar a investigação senhor deputado informa a vossa excelência que esta comissão recebeu o documento anexo da empresa Match Services no qual são relatados fatos ocorridos durante a operação policial realizada na cidade do Rio de Janeiro no mês corrente que resultou na prisão temporária do senhor Raymond Vellan diretor da empresa considerando que vossa excelência também teve acesso ao documento e a possibilidade de terem sido cometidas a arbitrariedade durante a operação indico vossa excelência para acompanhar as investigações em nome desta comissão aqui está o documento da empresa Match que relata que uma série de situações que se foram verdadeiras realmente nos causa uma certa estranheza se forem verdadeiros os fatos que aqui são elencados mas vamos primeiro falar com as autoridades responsáveis que fizeram um excelente trabalho na sua atividade policial ao procurador também que desempenhou seu papel desvendando essa estrutura paralela mas a câmara dos deputados que acompanha o caso justamente para ajudar auxiliar essa investigação a esclarecer a verdade isso aqui é que nos importa muito tá na essa questão voltando a questão do primeiro tema do conflito entre Israel e Palestina nós tivemos a notícia hoje de que foi um confronto na faixa de Gaza tem dia que um confronto muito sangrento né então o décimo terceiro dia nos revela que mais de cem pessoas já foram a óbito na ofensiva de Israelense ao território ali na faixa de Gaza na Palestina até agora são 435 palestinos e 18 soldados israelenses mortos então é uma guerra que tem prejuízo de ambos os lados não não nos revela um massacre isso é um massacre porque você ter 435 palestinos mortos de forma violenta de forma brutal com bombas com mísseis enfim e 18 soldados israelenses também que são jovens que as suas famílias hoje choram a sua perda isso resultante de que dessa briga de poder entre essas duas estruturas governamentais que tem que se chegar a um denominado comum o mundo hoje não 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 admite mais esse tipo de violência aqui no Brasil nós somos completamente estamos completamente indignados com esta ação desproporcional do exército israel contra o povo da palestina né então isso nós estamos solidários com as famílias palestinas que perderam seus 435 jovens como também estamos solidários com as famílias desses 18 soldados israelenses nós temos que ir para o diálogo de paz achar um denominador comum que nos que nos traga a paz e não incite mais a violência né então isso isso nos está nos 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 causa uma perplexidade muito grande agora vamos falar um pouco de segurança pública a copa do mundo acabou né gente então durante a copa do mundo tivemos alguns atos comuns na criminalidade ou seja desde furto de ingresso roubo de ingresso pessoas que foram furtadas roubadas pessoas que sofreram lesões corporais outras até que perderam a vida mas nós conseguimos realizar a copa isso ninguém pode dizer que nós não conseguimos né a questão da falha de segurança na copa já era previsível eu previ eu fiz a previsão isso antes da copa do mundo o único problema que nós vamos ter na copa do mundo né é a questão da segurança pública que que vai que vai nos nos dar assim é uma vai nos trazer um pouco de problema né isso foi fato isso foi fato tá aqui deixa eu ver aqui as perguntas aqui tem uma pergunta aqui sobre segurança tá aqui de bebedouro em alerta nos falando assim as drogas estão invadindo os lares dos cidadãos brasileiros e bebedouro não é diferente vemos as internações compulsórias né então é verdade meu amigo lá de bebedouro né de bebedouro e alerta as drogas estão consumindo né é um dos um dos pontos um dos pontos é um dos pontos que que nós presenciamos hoje nesse avanço da violência justamente é o consumo de drogas as cracolândias espalhadas nas cidades brasileiras isso é um flagelo social de uma falta de política pública nesse tema de combate às drogas de flexibilização do próprio poder público da falta de ação do poder público na questão do crack e das drogas no Brasil então não é só esse flagelo não atinge só bebedouro atinge todas as cidades do interior de São Paulo são 645 cidades que estão em estado de alerta com as cracolândias ou seja brebedouro também já tem cracolândia monte aprazível é mirassol é são José do Rio Preto então tem tem consumidores de crack espalhado naquela cidade até até mesmo aureflama então a cidade fica a 30 minutos ali poucos quilômetros de São José do Rio Preto que é uma grande cidade e aureflama tem consumidor de crack né então mas eu vou estar em bebedouro no dia 25 é de julho tá que nós vamos fazer aí um evento sobre políticas públicas sobre drogas e nesse dia 25 de julho às 11 horas eu vou estar num painel que é uma roda de conversação de elaboração de políticas públicas sobre drogas vou estar com o doutor Alexandre Gonzaga Batista dos Santos que eu levo já antecipadamente o meu abraço e o meu agradecimento por estar fazendo parte juntamente com esse juiz de direito da infância e juventude e diretor da comarca de Jabuticabal que vai estar participando dessa rede social de proteção aos direitos da criança e adolescente lá de Jabuticabal tá e que ele venha ser um juiz colaborador integrante da coordenadoria da infância e da juventude do tribunal de justiça esse evento vai acontecer em bebedouro no dia 25 às 11 e 15 vou estar também esse vai ser o endereço é no prédio do Imesp da rua Nelson Domingos Madeira parque residencial Eldorado bebedouro endereço prédio do Imesp rua Nelson Domingos Madeira parque residencial Eldorado mas está o post está no nosso facebook tá vocês procurem lá na fanpage facebook.com protogenes que vai estar lá todas as coordenadas inclusive esta programação que eu estou lendo para vocês vão estar presente também o promotor de justiça doutor Ebert William Vitor de Souza Oliveira que é o segundo promotor de justiça da comarca de bebedouro também já agradeço antecipadamente a vossa presença vou estar junto com o doutor Maurício que é o delegado delegado da DIS da divisão de importo torpecente de bebedouro meu colega da polícia civil que é o Maurício Vieira de Souza vou estar com o capitão da polícia militar Ludano que é Melo Borges que é bacharel em direito e formado também na academia da polícia militar do Barro Branco vou estar também com o comandante Luiz André Rosa Júnior que é o comandante da guarda civil municipal de bebedouro então antecipadamente já agradeço as presenças do meu colega da polícia civil o Maurício meu colega policial militar o Luciano aliás né e do também do do Hebert é do Luiz André Rosa Júnior guarda civil metropolitana e vamos a questão da segurança pública como eu vi a Copa do Mundo foi embora mas depois da Copa do Mundo aqui em São Paulo por exemplo é exemplo de outra cidade brasileira mas eu tenho mais ciência por São Paulo porque eu sou deputado federal por São Paulo né agora nesse período de reeleição e o meu número é 6555 e a a Copa do Mundo após a Copa do Mundo a nossa Vila Madalena que foi um um bairro aqui é um bairro cultural um bairro noturno um bairro boêmio aliás um bairro boêmio muito importante com uma frequência muito interessante de pessoas bonitas pessoas que gostam da cultura músicos intelectuais que frequentam a nossa Vila Madalena e foi um bairro que recebeu o maior número de turistas de torcedores do mundo inteiro para a Copa do Mundo tinha uma fanpage lá que 24 horas no ar trazia muita alegria estamos até sentindo falta eu fui na Vila Madalena hoje e eu vi o bairro meio morto durante o dia mas ainda os bares muito cheios muita gente conversando enfim mas o que é fato é que nós estamos um pouco preocupados porque a Vila Madalena volta à normalidade esse bairro boêmio ele chegou a receber assim durante a Copa mais de 100 mil pessoas os comerciantes gostaram muito do comércio mas agora a preocupação é que é que a violência está voltando ao bairro da Vila Madalena então isso nos tem preocupado acho que tem que manter a mesma estrutura de segurança pública que tinha na Copa do Mundo agora durante a vida normal por que que os policiais desapareceram da juíza não pode ser isso é uma falta de estratégia muito grande tem que se manter esse ritmo de segurança porque nós pagamos nossos impostos e nós queremos ter as nossas famílias protegidas eu quero e o direito de ir e vir garantido então isso para nós é fundamental é fundamental que volte aí que volte o nosso o nosso a nossa a nossa paz a nossa paz então teve até um manifesto manifesto pelo fim das celebrações dos eventos da Vila Madalena teve um bar lá que colocou chega de absurdo Vila Madalena queremos ela de volta projeto em votação prevê novos eventos em bloqueio de rua se não concorda assine aqui quer dizer não querem ter mais eventos na Vila Madalena acho que é bom evento na Vila Madalena eu acho que é eu acho que é interessante ter esses eventos na Vila Madalena que é um bairro cultural um bairro um bairro bonito um bairro boêmio um bairro que se tiver eventos que tenha segurança agora se não tiver segurança realmente aí eu concordo com aqueles que não querem eventos na Vila Madalena que querem aquela vida Madalena de outrora sossegada sem essa badalação toda então isso isso é muito muito interessante mas fica aí reflexão para o debate vocês querem ou não eventos na Vila Madalena esse é o nosso enquete que a gente está fazendo hoje e que nós vamos postar aí o nosso programa de hoje para que vocês durante os comentários dos posts compartilhem com os amigos e tragam sugestões né será que alguns comerciantes da Vila Madalena estão certos? será que quem mora na Vila Madalena está certo de não ter evento? será de que quem frequenta a Vila Madalena está certo de que não quer evento não quer muita badalação que é a normalidade da Vila Madalena será que a Vila Madalena tendo esses eventos não torna um bairro que já se internacionalizou né já se internacionalizou por conta né da Copa do Mundo que trouxe aí essa essa vantagem né então enfim vamos vamos fazer essa enquete vamos fazer essa enquete então queremos a Vila Madalena de volta projeto em votação prevê novos eventos com bloqueio queremos que tenha eventos com bloqueio de rua ou não queremos eventos e não queremos bloqueio de rua tá bom? então fica aí pra vocês pensarem olha o nosso a nossa TV Protó a gente está ao vivo também no Twitter vocês podem acompanhar no Twitter a nossa TV Protó a gente que está passando aí é no Twitter tá bom? agora vamos falar vamos dedicar aí esse tempo que falta do programa porque a partir de hoje a partir de hoje nós vamos inaugurar um quadro do nosso programa chamado Operação Satyagra né Operação Satyagra então vocês sabem que eu coordenei a Operação Satyagra foi uma operação de combate à corrupção é no Brasil né esta operação ficou conhecida no Brasil em várias partes do mundo quer dizer ficou conhecida internacionalmente é uma operação que resultou na condenação de um banqueiro e de outras pessoas ligadas a ele ligada à corrupção foi condenado a 10 anos de cadeia o banqueiro Daniel Valente Dantas condenado por corrupção pagou 12 milhões de reais de multa e nós conseguimos bloquear mais de 3 bilhões de dólares então mas Protogenes tem alguém preso nesta operação né isso é é o que é o que se é o que se apresenta tem alguém preso nesta operação não não tem ninguém preso tá todo mundo solto todo mundo ainda com muito dinheiro mandando muito né tá aqui é aqui é o nosso livro foi o lançamento do nosso livro um dos lançamentos né do nosso livro vocês podem ver aqui né esse livro ainda está nas bancas é operação satiagrar os bastidores não é então a e vamos vamos é prosseguindo tá essa operação essa operação satiagrar ela iniciou ela iniciou ela foi executada aliás ela foi executada em 2008 tá foi executada em 2008 em julho de 2008 e 8 e mais precisamente e mais precisamente e 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 ela foi ela foi ela foi executada mais precisamente na manhã na manhã é do dia 8 de julho de 2008 né então no dia 8 de julho de 2008 foram presos foram presos foram presos a o banqueiro Daniel Dantas que era o controlador do banco Opportunity foi preso o investidor na Ginarras aquele que quebrou a bolsa de valores né do Rio de Janeiro foi preso o ex-prefeito Celso Pitta já falecido e outras 14 pessoas os mandados foram expedidos é pela segunda vara criminal federal quer dizer na verdade foi a sexta vara sexta vara criminal federal e a essa operação ela foi realizada em São Paulo no Rio de Janeiro e em Brasília tá por que que foi chamada de operação é Satyagraha né então é uma operação ela foi fundada fundamentada na expressão criada por Mahatma Gandhi Satyagraha Mahatma Gandhi cunhou esta expressão para resistir da ocupação inglesa da colonização inglesa na Índia e foi uma uma vitória muito grande que teve aí um longo período de resistência onde o povo indiano vivia no estado contemplativo e contra aquela opressão é do poder inglês né do poder da Inglaterra que eram homens muito mais bem treinados mas bem armados com poderio bélico superior ao povo indiano inclusive além de muito poder e muito dinheiro e eu cunhei esta operação juntamente com a minha equipe de inteligência da Polícia Federal porque nós sabíamos que haveria aí um grande esquema de corrupção entranhado na estrutura da República Brasileira e entranhado nos três poderes da República Brasileira inclusive na própria imprensa brasileira na própria mídia brasileira na própria grande mídia brasileira e a partir daí nós essa expressão a exemplo do que Gandhi criou na Índia nós iríamos enfrentar uma estrutura de poder semelhante ao que o Gandhi enfrentou semelhante ao que o Nelson Mandela enfrentou na África também semelhante até ao que o próprio Joaquim Barbosa enfrentou ao julgar o processo do Mensalão não entro no mérito se houve acesso ou não se houve legalidade ou não ou seja eu só sei que o ministro Joaquim Barbosa também sofreu uma perseguição implacável dentro do próprio Supremo Tribunal Federal e fora do Supremo Tribunal Federal tendo seu trabalho reconhecido pelo povo brasileiro tá esse chamado o chamado esquema esquema do Daniel Dantas ele tem uma conexão com esquema do Mensalão que envolvia aí um suposto pagamento de dinheiro a deputados da base aliada do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em troca de apoio no Congresso as denúncias do esquema praticamente atingiu o coração da estrutura do governo naquela época naquela ocasião então a Polícia Federal nós coletamos alguns dados que o esquema comandado pelo pelo publicitário Marco Valério que desviava recurso público para o próprio mercado financeiro e esta operação do Marco Valério ela tinha uma conexão direta com a participação do banqueiro do Daniel Dantas essa participação ela foi investigada no inquérito 2474 enquanto separado no Supremo Comunidade Federal então para vocês terem uma ideia o primeiro condenado do Mensalão tanto do PT como do PSDB porque esse esquema se inicia lá no PSDB na suposta compra de votos da reeleição de Fernando Henrique Cardoso no Congresso Nacional esse esquema já tinha participação do banqueiro e está sendo investigado nesse inquérito 2474 que está praticamente parado no Supremo Tribunal Federal ninguém consegue movimentar esse inquérito esse inquérito não tem uma movimentação transparente no Supremo Tribunal Federal e esse inquérito o Daniel Dantas ele é preso por tentar corromper a mim e aos policiais da minha equipe com alguns milhões de dólares ofertados essa oferta chegaria a cifras astronômicas aí começando com um milhão dois milhões cinco milhões e até 20 milhões de dólares isso e a resposta que nós demos para essa para essa corrupção milionária em dólar que o banqueiro nos ofertava nós demos a resposta a ele a altura do que ele merecia e merecia até mais merecia ficar preso para o resto da vida ele tinha que pegar uma prisão perpétua e não pegar só 10 anos não pega a prisão perpétua porque a nossa legislação brasileira é muito boazinha com esses bandidos com esses ladrões da república esses ladrões da república tinham que ficar presos tinham que ter os bens confiscados e ainda tinha que ser permitido uma lei deles não dormirem dar um remedinho para ficar 24 horas acordado trabalhando para recuperar o dinheiro público de merende escolar de hospitais públicos de infraestrutura de remédio das pessoas que precisam desse remédio nos hospitais públicos dos equipamentos dos hospitais que eles enviaram para ressarcir o prejuízo do povo brasileiro das crianças e dos idosos que foram vitimados por esses canalhas da república esses ladrões verdadeiros ladrões e bandidos dessa república mas um dia um dia queira Deus que nós vamos conseguir esse intento aí sim nós vamos passar a mudar um pouco esse país mas enquanto isso vamos nos permitir o que a legislação nos permite eu mesmo fiz uma uma proposta de alteração essa revista de alteração do crime de corrupção eu fiz um projeto de lei que é esse aqui ó ó é o PL21 projeto de lei 21 tá projeto de lei 21 dá isso aqui ó ó ó quem que é contra isso aqui 30 anos de cadeia para corruptos e corruptores eu não sou contra você é contra quem é contra escreva aí no nosso blog porque que é contra a gente vai até respeitar vai até respeitar a opinião contrária mas que coloque com consistência porque até pouco 30 anos de cadeia para corrupto e corrupto aqui que desvia dinheiro de merenda escolar desvia dinheiro de remédio hospital público desvia dinheiro de óbito e infraestrutura desvia dinheiro da área da segurança pública ainda é pouco tem que pagar muito por isso aí tá então esse esquema tem uma foi a primeira condenação foi a primeira condenação respeitável desse processo do mensalão do PT porque as outras condenações são vítimas do sistema vai lá condenaram o ex-ministro Zé de Seu será que é só o ministro Zé de Seu que estava por trás desse esquema será que não tinha algo maior condenaram o ex-presidente da câmara João Paulo Cunha o homem que assinou a prorrogação do contrato do Marco Valério ele não ele não deu origem ao contrato de publicidade na câmara do Marco Valério não não muito ao contrário teve ex-presidente que eu não preciso nominar o nome eu não preciso indicar o nome aqui é só vocês pesquisarem na câmara dos deputados qual foi o primeiro presidente da câmara deputado que assinou o contrato do Marco Valério por que que ele não estava no processo do mensalão por que que só o ex-deputado ex-presidente da câmara João Paulo Cunha então não estou falando não conheço o processo não posso falar no mérito se o culpado não mas que tem alguma coisa obscura dentro desse processo tem tem e isso por que que o Daniel Dantas não foi o primeiro a ficar preso e a pegar uma pena se o Marco Valério que tinha a conta abastecida pelo banqueiro Daniel Dantas pegou mais de 40 anos por que que o Daniel Dantas não foi condenado a mais de 100 anos por que ele foi condenado só 10 anos aqui por tentar corromper policiais federais ele não foi condenado pelo mensalão não ele foi condenado por tentar corromper policiais federais e foi condenado por que existe um juiz que tem compromisso com essa república chamado Fausto Martins de Santos que o condenou que deu essa sentença altura da responsabilidade que o povo brasileiro precisava que essa justiça funcionasse e foi assim que fez o Fausto de Santos e que também teve a ação do procurador Rodrigo de Grandes com muita diligência com muita propriedade que também o Ministério Público Federal fez a sua parte e a Polícia Federal mais ainda porque nós coordenamos essa investigação e essa investigação resultou nesta sentença implacável contra este banqueiro corrupto condenado então está aí fica um pouco a reflexão outra coisa por que Protógenes que investigou-se o banqueiro Daniel Dunst da onde saiu essa investigação você de ofício fez isso? não não fizemos isso de ofício essa operação ela é um desdobramento de alguns dados coletados na operação Chacal que envolvia aí uma grande rede de espionagem pela empresa Croll que é uma sucursal da CIA americana aqui no Brasil e que nós conseguimos desmontar essa estrutura da empresa Croll aqui no Brasil que fica aqui em São Paulo aqui na rua paralela Avenida Paulista ali na Alameda Santos nós desmontamos esse grande esquema esse grande escritório que hoje está funcionando normal funciona normal deve estar fazendo a mesma coisa foram condenados na época nós descobrimos esse esquema essa história dos Estados Unidos espionar a Alemanha espionar a França espionar a Itália espionar a Rússia espionar o Brasil isso nós já sabíamos há muito tempo desde o ano de 2001 que nós viemos coletando esses dados em 2004 para 2005 nós executamos a Operação Chacal e descobrimos dentro da Operação Chacal dentro do escritório da Croll americana organogramas de espionagem de autoridades brasileiras de ministros e até presidente da república tinha integrantes de vários órgãos sendo espionados inclusive empresários importantes sendo espionados também no setor produtivo sendo espionados isso é um absurdo e disso nasceu um inquérito que envolviu Daniel Dantas porque ele fazia parte desse esquema de espionagem mas que ao final da instrução do processo da ação condenatória ele chegou a ser denunciado mas acabou sendo absolvido por falta de provas as provas se recaíram apenas contra os funcionários da empresa Croll que foram condenados por espionagem e tinha até um coronel do exército de Israel que inclusive diziam que ele tinha ligações até com o serviço de inteligência de Israel nessa estrutura de espionagem dessa estrutura de espionagem mas a partir dali nós coletamos alguns dados e dessa operação nós apreendemos uma estrutura dentro do banco Opportunity que logo a seguir esta operação dessa apreensão do praticamente de um servidor de um computador servidor que ele era utilizado e centralizado as informações pelo próprio banqueiro Daniel Dantas a partir dali que nós conseguimos fazer o trabalho de coleta de dados com a decisão da juíza Silvia Rocha da segunda vara federal que recebeu do ministro Joaquim Barbosa vários juízes do país inteiro desses casos do Mensalão o ministro Joaquim Barbosa ele praticamente desmembrou o processo do Mensalão para que pessoas fossem ouvidas na condição de investigados ou na condição de testemunha e parte disso veio para São Paulo nesse período nesse período a juíza Silvia Rocha esse HD estava praticamente lacrado por decisão do Supremo Tribunal Federal mas o próprio Supremo Tribunal Federal deu a decisão de que deveria-se continuar a investigação para verificar as conexões do Mensalão do PT com as conexões do caso do Daniel Dantes porque tinha um doleiro do próprio esquema do Daniel Dantes chamado Lúcio Bolonha Funar que depois veio a fazer uma delação premiada porque ele foi condenado no caso do Mensalão veio a fazer uma delação premiada e acabou sendo beneficiado com o perdão judicial na sua condenação e em troca disso nós verificamos se haveria ali dentro desse HD uma conexão direta com o Mensalão o que nós encontramos vários fatos que remontavam até outro tipo de investigação e nisso a própria juíza não poderia deixar de lacrar não poderia fechar aquele HD sem colocar para frente a investigação e aí nasceu a operação Satyagraha que no início dessa operação ela nasce na divisão da divisão de contra inteligência era uma investigação iniciada e tocada pelos delegados Emanuel e Elcio que inclusive sofreu algumas retaliações durante essa investigação a procuradora era a própria Ana Mara também Ana Mara Osório que tocava e em um determinado momento esses dados foram repassados para mim a divisão que era a divisão de inteligência a fim de aprofundar esta investigação porque haveria uma ameaça de chantagem muito grande também no meio dessa estrutura que nós estávamos levantando no meio do início da operação houve aí uma um informe de que o banqueiro estava chantageando o próprio governo então a própria presidência da república na época o presidente Lula se via ameaçado e chantageado por esse banqueiro querendo envolver uma estrutura paralela a poder comprometer o governo do presidente Lula e isso serviu de um dado para reforçar o que nós originariamente já tínhamos investigado vou fazer só uma pausa porque tem aqui a pergunta do Marcel Eduardo Laus o Laus é o guarda civil lá de Jacareí e eu estive nessa semana em Jacareí participando de uma plenária com o sindicato dos servidores municipais de Jacareí e também com os guardas municipais que tem mais de 20 guardas municipais que em razão da greve última que eles fizeram de reivindicação de melhoria salarial o prefeito o prefeito descumprindo um acordo com a própria categoria instaurou mais de 20 procedimentos administrativos com o intuito de demitir esses guardas municipais esses guardas não podem reivindicar os seus direitos então o Laus mandou uma pergunta aqui boa noite deputado quero agradecer novamente o seu apoio a nossa guarda civil aqui de Jacareí e perguntar novamente a sua opinião sobre a postura do prefeito Hamilton Mota do PT que contrariando até mesmo que foi acordado está usando a corregedoria para criar processo administrativo contra pais e mães de família que sempre de forma digna lutaram pelos seus direitos garantidos até mesmo em lei e que esse prefeito descumpria e agora a aprovação do projeto de lei complementar número 39 de 2014 deu ainda mais legitimidade ao que pleiteamos durante a nossa greve que aliás só existiu devido a intransigência desse prefeito concordo plenamente meu colega Laus primeiramente eu quero fazer aqui uma 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 importante ressalva e as guardas civis metropolitanas do país inteiro estão de parabéns principalmente os guardas civis do meu estado de São Paulo porque as lideranças que conduziram todo esse processo de negociação para aprovação da PLC do projeto de lei complementar número 39 de 2014 que estatue não só a atividade de polícia comunitária de polícia municipal as guardas municipais de ter porte de arma de portar armamento de portar equipamentos de atividade de polícia eles agora estão devidamente regulamentados a sua atividade através do estatuto que isso aqui é o estatuto da guarda essa lei complementar o estatuto da guarda a guarda civil conseguiu o que a polícia federal não conseguiu fazer que a nossa lei orgânica está lá patinando a nossa reestruturação da polícia federal está patinando há uma crise interna na polícia federal envolvendo policiais federais e delegados de polícia federal e até outros integrantes do próprio órgão não conseguiram fazer o que a polícia militar queria fazer que é criar um próprio estatuto não conseguiu fazer o que a polícia civil queria fazer que é a sua lei orgânica também não conseguiu fazer o que a polícia rodoviária federal que a polícia legislativa as guardas civis metropolitanas estão de parabéns eu quero render aqui a homenagem aos grandes líderes desse movimento ao OSES que é o guarda civil lá de São Bernardo ao França que é ali da Baixada Santista ao próprio José Nildo que é aqui da capital Joselito o Joselito inclusive é um candidato é candidato a deputado estadual está na chapa junto comigo eu deputado federal e o Joselito guarda civil metropolitana candidato a deputado estadual também pelo PCdoB aqui no estado de São Paulo e esse estatuto vem só a reforçar o que os guardas civis metropolitanos de Jacareí reivindicavam a melhoria da qualidade da sua atividade de trabalho e também reconhecimento de que a sua atividade tinha uma relevância para proteção e para segurança do povo de Jacareí então Laos nesses processos não vão me abrigar eu acredito que o prefeito Hamilton Mota está contrariando as suas origens porque a origem dele é do Partido dos Trabalhadores e como Partido Trabalhador não pode oprimir os trabalhadores então há uma uma contradição é muito grande nesse aspecto então eu acredito que ele tem que rever né essa posição eu faço votos que nós abrimos o diálogo eu vou nessa semana que vem me proponho a tentar dialogar com o prefeito Hamilton Mota a demovê-lo da perseguição implacável da corrigidoria contra os guardas que participaram do movimento de greve que participaram reivindicando os seus direitos e os seus salários não podem sofrer nenhum tipo de prejuízo inclusive já vou dar ciência de forma expressa a comissão de segurança pública e combate ao crime organizado que eu faço parte tá aqui tem um comentário do Sérgio Muniz da Silva tamo junto novamente deputado vamos varrer Brasília é isso aí Sérgio vamos varrer Brasília o Juliano conte mais uma vez com o meu voto obrigado Juliano o Cleiton petralha-se seus debilões retardados e investigue a morte do prefeito Celso Daniel é Cleiton realmente a morte do prefeito Celso Daniel é inexplicável até hoje é inaceitável o resultado da investigação como o próprio a morte também do Toninho do prefeito Toninho do PT que era de Campinas isso não significa que o partido dos trabalhadores são responsáveis pelo irmão não tem integrantes pode ter integrantes dessa da própria do próprio PT envolvido ou não nessas mortes mas realmente eu acredito que o partido dos trabalhadores é o maior interessado em esclarecer essas mortes Francisco Andrade caros concordem com vocês então prendam todos qual for o partido seja do PSDB PSDB PNT enfim todos não estou aqui defendendo o partido A ou B esse aqui é o comentário de Francisco respeitamos a sua opinião a Débora se eu morasse no estado eu não teria dúvida quanto ao meu voto voto obrigado Débora mas você pode pedir voto para os seus amigos as pessoas que você conhece as pessoas que estão ligadas na sua rede ou replicar o nosso trabalho em pessoas da sua rede que moram aqui no estado de São Paulo Sheila Mendonça Freire prezado deputado tente entrar no senado votarei no senhor é Sheila a questão do senado federal é uma questão que várias pessoas tem tem me cobrado para que eu me candidatasse ao senado aqui por São Paulo mas ainda não é o momento político vamos amadurecer essa ideia gostei que você é mais uma no universo de milhares de pessoas que eu encontro na rua pensando até que eu já aceitei ser candidato ao senado pelo 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 estado de São Paulo mas quem sabe na próxima eleição tá bom Sheila aí vou querer que você me ajude aqui a pedir voto para o senado federal mas no momento eu sou candidato a reeleição de deputado federal aqui por São Paulo o meu número é 6555 tá Sheila é por isso que o senhor cabe dentro do coração de Deus Deus está no controle da sua identidade moral e profissional obrigado Sheila realmente com Deus nós podemos fazer tudo Luiz Lima 10 para ti meu sou teu fã desde o caso de Pito e Companhia obrigado Luiz Lima obrigado aí o Jean estaremos juntos e você vencerá quem luta sempre pelo bem tá aqui ó todos os comentários aqui que eu recebi tá muito obrigado pelo carinho tem mais comentário ainda eu não vou ler todos porque senão nós vamos ficar o programa lendo comentários aqui mas no próximo programa vamos ler mais mandem mais comentários mais perguntas tá eu estarei aqui Denise Caporal estarei trabalhando incansavelmente pela sua vitória no dia 5 de outubro tem um mandato pautado no combate à corrupção vamos à luta Rafael Patino protógeno herói do deserto do real obrigado Rafael obrigado e o Denis Gabriel Quadra meu voto é teu obrigado Gabriel Gideon Xavier transferi meu título eleitoral para São Paulo para votar no senhor porque tu és um exemplo para a nossa sociedade obrigado aí pela iniciativa São Paulo agradece a nossa cidade de São Paulo de ter mais um eleitor que tem identidade e afinidade com o mandato do deputado protógeno deputado delegado protógeno a Maria Melo Lousso meus pais e irmãos que moram em Sorocaba vão votar em você de novo obrigado Maria pede aos seus pais e irmãos para pedir aos vizinhos também e a família que pode ter aí em outras cidades além de Sorocaba pede para entrar em contato comigo tá e o meu telefone todos vocês já tem que é o 011 99610 6588 pede para entrar em contato comigo no telefone 011 65 99610 6588 tá Luiz Marcondes qual o seu partido Luiz é PCdoB tá o meu partido é o partido do Brasil primeiro partido do Brasil agora o meu partido de legenda para me eleger é o PCdoB o partido que eu fui eleito em 2010 e agora pretendo ser reeleito pelo mesmo partido pelo PCdoB tá é Anivaldo Bernard Rocha deputado investiga os mensalheiros do PSDB por favor o PSDB eu sou autor da CPI da privataria tucana não significa que todos do PSDB são os ladrões da república ou todos do PT são ladrões da república ou do PSDB são ladrões da república do PMDB não tem pessoas boas e pessoas ruins em todas as legendas em todos os partidos até no meu tem pessoa boa e pessoa que tem pessoas que não se identificam mas eu estou aqui para defender estou aqui para defender essa questão das privatizações porque eu quero saber eu quero saber para onde foi parar o dinheiro das privatizações o Fernando Henrique gastou o dinheiro vendendo a CSN que é a Companhia Siderúrgica Nacional era a maior companhia siderúrgica do mundo que vendeu a Vale do Rio Doce que era a maior mineradora do mundo e é a maior mineradora do mundo na época vendeu o sistema de telefonia nosso dizendo que isso tudo era para subvencionar ou seja para pagar e melhorar a nossa educação a nossa saúde a segurança pública reestruturar as forças armadas o que aconteceu? sucateou tudo e o dinheiro sumiu e ele vive viajando tem que explicar isso para o povo brasileiro isso é inadmissível queremos saber aonde foi parar o dinheiro das privatizações não sou contra a privatização desde que o dinheiro fique para subvencionar as políticas públicas decorrente da venda do patrimônio e da riqueza nacional esse dinheiro tem que ser revestido para o povo brasileiro para desenvolver o Brasil e não para ser colocado no bolso de muitos ladrões da república conforme ocorreu que no próximo programa vamos falar mais de Operação Satiagra eu vou falando todo domingo nós vamos falar sobre um pouco das operações da Polícia Federal e a começar pela Operação Satiagra vou dar aqui os bastidores que ocorreram nessa operação até o que diz além do livro se vocês não compraram o livro comprem Operação Satiagra Os Bastidores Maria Lobac nele eu acredito mas sou do Rio de Janeiro obrigado Maria Lobac e você pode pedir voto para mim aqui em São Paulo muito embora você esteja no Rio Marcelo Santana boa sorte deputado obrigado Marcelo tem mais comentário aqui vou ler esse último aqui só para não deixar deputado Proto é verdade que o senhor foi exonerado da Polícia Federal quando comandou a Operação Satiagra e nela ocorreram grampos não autorizado contra presidente não não é verdade Neto não ocorreu nenhuma interceptação ilegal todas as interceptações foram com autorização da Justiça com a fiscalização do Ministério Público Federal acompanhou todo o processo de interceptação em nenhum momento a presidente Dilma foi interceptada muito ao contrário a presidente Dilma foi muito bem lembrada a sua mãe foi muito bem lembrada na interceptação sabe o Neto inclusive a presidente foi muito bem lembrada como Boazinha chamava a presidente Dilma de Margarete Tati essa Margarete Tati está querendo talvez esteja por isso que o Lula tenha escolhido ela para sucedê-lo devido a muitos erros no seu governo ele tinha que escolher a melhor dentro daquele grupo político que o cercava que é a presidente Dilma Rousseff mas eu vou detalhar esse fato no próximo programa tá bom? pra você fique ligado que eu vou detalhar no próximo programa domingo às 19 horas e vamos também detalhar outras operações mas como o Dantas inverteu Paulo Souza mas como? o Dantas inverteu o jogo? inverteu o jogo sim ele tem muito dinheiro muito poder financia muita campanha desse polo de poder se vocês pegarem a prestação de contas da campanha do PT da presidente vocês vão encontrar doações do Banco Oportunity de vários candidatos a deputados federais e também do próprio PSDB e de outros partidos tá? então aí você vê o porquê de não acontecer nada com ele é de políticos assim que o Brasil precisa para mudar o quadro vergonhoso da nossa política até os dias atuais obrigado Juan William obrigado aí pelo carinho e peça voto 6555 Klaus Borg Fagundes enquanto existia a caneta do Gilmar Mendes não acredito que dê em uma coisa todavia o deputado tem o nosso apoio obrigado Klaus realmente o ministro Gilmar Mendes é uma figura complexa no Supremo Tribunal Federal eu prefiro não não entrar em detalhe mas ele colaborou com o sistema que colocou o Daniel Dantas fora da cadeia e protege o Daniel Dantas até hoje porque ele concedeu dois habeas corpus e até hoje embora condenado a corrupção o Daniel Dantas mas ainda está solto e queriam me demitir da Polícia Federal como o Neto falou só que eu não fui demitido eu estou de licença da Polícia Federal respondi a mais de 30 procedimentos administrativos alguns deles com demissão mas que foram todos injustos e foram arquivados devidamente arquivados justamente arquivados tá e com a ciência do ministro José Eduardo Cardoso que reconheceu o abuso que a cúpula da Polícia Federal estava cometendo com esse delegado da Polícia Federal o Angelúcio falou aqui que eu sou contra evangélico não o Angelúcio eu não sou contra evangélico muito ao contrário a minha mãe ela passou parte da vida metade da vida dela ela foi evangélica e depois terminou a vida dela como católica então eu sou cristão né então por ser cristão não vou ser nunca contra evangélico agora como cristão católico eu tenho minha posição e respeito você é como evangélico eu tenho vários líderes evangélicos religiosos muito queridos muito respeitados eu posso até citar aqui que é um que eu converso diariamente com ele o pastor Abner Ferreira o pastor Samuel não falo com muita frequência mas o pastor Abner eu falo que é irmão do pastor Samuel Ferreira e o pastor Manuel Ferreira que é uma pessoa muito querida pai desses dois jovens pastores da igreja Assembleia de Deus que carinhosamente me acolheu eu posso dizer pra você que eu fui acolhido tanto pelas igrejas evangélicas tanto pelas igrejas católicas tanto pelo povo muçulmano tanto pelo povo espírita de cultos matrize africana eu fui acolhido pelo Brasil o Brasil é isso o Brasil é muito ético muito religioso e é por quê? porque todas essas religiões toda a fé religiosa procura o que? procura a verdade procura a bondade procura proteger os bons dos maus procura a dar um carinho um conforto àqueles que estão sendo perseguidos Cristo foi perseguido então a fé religiosa está contra proteger aqueles que estão oprimidos essa é a mensagem que Cristo deixou na Bíblia essa é a mensagem que tem nas escrituras nas outras escrituras sagradas no Alcorão que é contra a violência na Sagrada do Torá também que é contra a violência enfim até no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec também tá então Angelúcio respeito a sua posição mas acho que você entendeu mal tá e nenhuma religião gosta de corrupção nenhum nenhum aquele que pratica a sua fé aquele que acredita em Deus gosta de corrupção até mesmo ateu não gosta de corrupção até mesmo ateu tá a Neide a Neide a Neide a Neide é graça diz aqui é difícil acabar com a corrupção mas não impossível mas tem que fazer eles desenvolverem pois vejam os corruptos que foram presos saíram da cadeia mas continuam ofendendo dinheiro roubado pra mim não importa o partido precisando de pessoas com caráter honestidade na política obrigado Neide eu posso dizer pra mim é um desconforto muito grande eu ter prendido o Maluf e ele tá solto e ele é candidato novamente não é mas eu tenho que respeitar se a justiça eleitoral tá permitindo que ele seja candidato ele tem que ser respeitado se o povo do estado de São Paulo quer votar no Maluf se tem alguns seguidores dele eu tenho que respeitar agora eu tenho que respeitar os meus eleitores tem pessoas que votam em mim também então é mais uma vez vamos ter uma eleição entre o prisioneiro e o carcereiro é os dois disputando a mesma vaga de deputado federal nessa eleição de 2011 o povo de São Paulo entendeu que tinha que eleger o prisioneiro e o carcereiro eu e o Paulo Maluf então é a democracia isso é a democracia brasileira e vamos falar dessa operação Hércules 12 que prendemos o Paulo Maluf aqui no programa também tá no próximo programa a Tereza de Barro começa com os tricadeiros porque a filha é grande realmente vamos transformar os estádios de futebol da Copa do Mundo em cadeia pública acho que serviria melhor não é não alguns estádios não o nosso Itaquerão aqui de São Paulo que não vai até manchar o nosso Itaquerão com esses ladrões da república e até nem daria porque é tanto ladrão aqui em São Paulo de dinheiro público que o Itaquerão é pequeno mas está aí a sugestão Zênio Silva corrupção é assunto para ser tratado com seriedade avante protógeno obrigado Zênio pelo carinho e o respeito que você dá a esse mandato cinco mandatos sempre entregue as sugestões e peça o voto não é isso? vamos esse mandato precisa continuar Chiquinho Honório protógeno que heróis é íntegro e sabe que mudou o Brasil e que é o melhor para o Brasil Dilma Rousseff é a melhor para o Brasil não tem igual isso aí Chiquinho a sua posição respeitamos a presidente Dilma Rousseff candidata a presidente está aí numa batalha muito grande contra esse sistema atrasado contra esse sistema oligárquico e vamos ver o que acontece nesse nessas eleições respeito aí a sua opinião a Dilma é a melhor para o Brasil que aqui é a opinião do Chiquinho Honório o Lucão Ribeiro protógeno para prefeito de São Paulo quem sabe um dia né Lucas já me colocaram aqui protógeno para senador protógeno para prefeito protógeno para governador protógeno para presidente eu estou gostando estou gostando dessa iniciativa do povo brasileiro e principalmente do povo aqui do Estado de São Paulo e que muito nos incentiva aí a prosseguir a nossa carreira é o nosso mandato é você sendo representado é você no Congresso Nacional o protógeno sendo eleito é você na Câmara porque o meu comportamento não é do político profissional não é desses políticos tradicionais da República é um comportamento do cidadão que acorda cedo vai trabalhar come o seu prato feito na rua não tem hora para chegar que leva o filho na escola que busca enfim é o cidadão que cumpre com suas obrigações seus compromissos e eu acredito que esse mandato tem que continuar tá bom André Kine complicado desmascarar os corruptos da direita são muito protegidos é um câncer enraizado na sociedade brasileira são os grandes conglomerados econômicos também concordo tá aqui o Anderson Marcial combater a corrupção sendo ligada ao PT delegado como não sou ligado ao PT meu amigo não sou do PT eu sou do PC do B agora eu respeito os meus colegas nem todo mundo do PT é corrupto assim como eu falei que nem todo mundo do PSDB é corrupto eu posso falar assim olha todo mundo do PSDB todo mundo do PT é corrupto todo mundo do PMDB é corrupto de todos os partidos todo mundo é corrupto então acaba a república acaba a democracia para que democracia não é? então você tem que acreditar em pessoas tem pessoas que tem ideias diferentes das outras que comungam um tipo de ideologia um tipo de trabalho político diferente dos outros eu sou do Partido Comunista do Brasil agora tem pessoas que é do Partido Democrático tem o do DEM tem o do Solidariedade tem o do PROS tem o do PSDB tem o do PT e nós temos que respeitar a todos os integrantes dessa legenda desde que não sejam corruptos e bandidos e ladrões da república os ladrões da república tem que ser tratados como ladrões da república está aqui todos os comentários aqui obrigado são muitos comentários e nós vamos dar prosseguimento quero agradecer a Loli Cris que votou em mim queridíssimo amigo sabe por quê? porque você é o melhor obrigado Loli um beijo carinhoso para você a Alavina Cardim diz minha filha Marina Mântega fala muito bem do senhor feliz em saber que temos ainda um Brasil de políticos que podem confiar meu voto será do senhor boa sorte é a Alavina Cardam que é a mãe da Marina Mântega que é a apresentadora do pânico a Marina Mântega e a mãe dela foi que a filha do ministro Guido Mântega minha eleitora tanto ela quanto a filha obrigado aí pelas duas pelo carinho né tendo a filha do ministro Guido Mântega sendo minha eleitora e a mãe também para mim é uma honra muito grande a compartilhar esse mandato tá eu quero eu quero agora encerrar o nosso programa desejando a todos uma saúde e paz e dizer a vocês minhas amigas meus amigos que tiveram a paciência neste domingo de participar do programa foram muitas perguntas esse programa de hoje foi o melhor programa tá 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 cada vez melhor o nosso programa tá crescendo a nossa audiência e que venha a audiência bater a audiência da Globo a rede bobo de televisão não é isso então não vão assistir a Globo assiste o Protógenes que vocês tem muito mais a ganhar pelo país tem muito mais a ensinar seus filhos do que ficar vendo essa televisão de canal aberto que é uma verdadeira tem uma programação que muitas das vezes as programações não educam muitas vezes as programações deseducam as pessoas e criam até fatos criam até escândalos que não são verdadeiros envolvendo pessoas honestas e importantes na república mas eu desejo a todos um bom final de domingo desejando renovando mais uma vez saúde e paz a todos e dizendo para vocês minhas amigas meus amigos que o programa TV Protógenes não ficará só no domingo nós vamos ter TV Protógenes praticamente quase todos os dias assim que tivermos uma notícia muito importante durante o dia durante a semana a comentar que seja de nossa vontade dialogar com nosso mandato com seu mandato com você aí nós vamos estar abertos aqui nós vamos avisar antecipadamente muito obrigado a todos